E aí, gente, bora cozinhar! Joga o pão. Ah, entendi, entendi. Então, pão e tomate agora. Suco de Mana. E aí, pessoal? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Aqui é o Suco de Mana, eu sou a Lohane, e bora jogar mais um jogo, gente. Dessa vez Cookout, eu já tenho um vídeo aqui no canal do Cookout, mas eu joguei offline, só pra vocês verem como que era o jogo. Dessa vez, a gente vai estar jogando online com os amigos. E é sempre muito melhor, né, gente? Qualquer jogo que você vai jogar com os amigos é muito melhor. Então, bora começar com o povo que tá me esperando. Não esquece, deixa o seu like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Bora lá, então. Dá o play aqui. Tadinho. Que bonitinho! Tá o queijo. Tá o queijo no 4. O 4 já tá com o pão. Falta um pão no 4. Preciso do 2. Cadê o 2? Um pão, hein? Um pão. Um pão, um pão. Pão. Um pão australiano. Aí. Foi. Ketchup. Não, não, não. Tem que esperar. Vai. Ketchup. Tomate. Ah, obrigada. Faltam um ovo no 4. Eu preciso de um pão branco. Ah, achei. Eu preciso de um 2. Vem cá, 2. Ai. Você volta. Aqui, toma. Ai. Valeu. Ovo. Faltam um ovo no 4. Fala muito fácil, velho. Também pode botar mais dificuldade aí. Queijo. Quem tem queijo? Queijo, queijo, queijo. Queijo. Está aqui. Não. Olha o queijo. Ah, cadê o... Ué, cadê o queijo? Ah, valeu. Botei, botei. Ih, aqui é pimenta. Maionese. Outro pão rodela. Não, não pode colocar mais, não. Tem um pão rodela aqui. Tem um pão rodela aqui. Feche pão, feche pão. Nossa, comem, amigo. Botei, botei. Preciso de dois presuntos. Dois presuntos. Presuntos, fazendo. Vou comprar um aí. E cebola aqui já. Valeu. Bom, bagel. Finalizei um grandão. Cebola e... É, come aí, tranquilo. Come aí, tranquilo. Presunto, presunto, presunto. E cebola? Como é que tira? Como é que tira? Assim, assim, tá bom direita. Segura com o prato. Assim, assim, pra cima. Varrendo. Vai, porra. Que waste of time. Ih. Ih. Aí. Ah, quem foi? Eu preciso do presunto. 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 Cadê o presunto? Presunto, presunto no dois. Presunto. Cebola. 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 Alguém me dá cebola. Cebola. Eu boto. Cebola. 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 Olha, joga aí, joga aí. Cadê? Eita, foi no um. Ah, não. Cebola ficou no um. Cebola. Bota aqui, bota aqui. Bota aqui. O três já tá puto. O três já... Os dois precisam de ovo. Caralho. Valeu. Perfeccion. É, começa a ficar rabo. Apasse aqui. Bagel. Ovo. Apasse aí, girando. Apasse tá girando. Apasse tá girando. Pão com ovo, mó bom, vai. Presunto. Quebrou. 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 Vai quebrar. Vai quebrar. Quebrou. Caralho. Pão branco, número 3. Pão branco, ketchup. Coração. Cebola girando. Cebola girando. Cebola, cebola. Tomatira. Cebola, cebola. Foi. Faltam um. Tomatinho aí, tomatinho. Cadê o prato? Cadê o prato? Cadê o prato? Aqui. Que ódio. Que ódio isso. Que não, sou pão duro. Sou pão duro, gasto não. Vamos embora. Let's go. Não, eu tava comprando. Eu tava comprando. Me dá o 2, me dá o 2. Ai. Queijo, bota queijo no 2. 3, 2 ovos. Outro ovos. Outro ovos. 3, outro ovos. Outro ovos. Outro ovos. 3. Ovo. Ovo. Resulto? Resulto? Deixa o 3 comigo. Resulto? Resulto? Eu botei alface no 3. Ah, tá, tá. Caralho. Foi. Foi embora esse pão. Vou jogar um pão nele. Pão de caixa. Foi. Pão de caixa, pão de caixa. Pão de quê? Pão de caixa. O que é pão de caixa? Opa. O que é pão de caixa, velho? O que é pão de caixa? O tipo do pão, pão de caixa no 1. Mas o que é tipo de caixa? Ai. Me dá o pão. Pão, é que é pão normal. Ah, pão de forma, velho. Pão de caixa. É pão de caixa. Aqui se chama pão de caixa. Já foi. Mais um pão australiano. E ovo. Aqui ovo. Pão, pão normal. Boa. Mete, mete. Mete. É brinde. Toma esse pão, velho. Toma esse pão, velho. Ai, a gente vai grelhar, velho. Como que... Ah, ó. Mais um pão de forma. Botei o pão. O dois. Cadê o dois, então? Mais um pão tostado. Foi. Um pão, um pão, um pão, um pão. Dá um tomate aí. Ai, tomate. Tomate grelhado também, gente? Tão no três. Ah, é o contrário. Um pão, 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 um pão. Beterraba tostado. Pega um ovo aí. Ah, de novo. Ah, é tostado. Queimou, fez lá. Um, dois. Tostado. Tosta, tosta, tosta. Vai. Queijo. Preciso de queijo. Queijo rodando. Queijo rodando. Queijo rodando. Queijo rodando. Queijo rodando. Bota mais difícil aí. Bota mais difícil aí. Bota mais difícil aí. Ah, to pegando no fogo. Ah, não. Me dá uma tomate aí, por favor. Tomate um tá aqui já. Desisti já. Queijo. Cortou minha mão junto. Pegou um. Esse aqui é o que? Desisti já. Desisti já. Desisti já. Vou tentar ser. Oi, esse aqui. Vai. Oh, pegou fogo na minha bancada inteira. Queijo. Nossa. Tchum, 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 tchum. Ai. Toma. Toma Stardom. Não. Maionese. Tchum. Tchum, tchum. Tchum. Tchum, tchum. mas é isso aí, jogo muito legal muito bonitinho também, é da mesma produtora de DML inclusive é a mesma narradora é muito legalzinho, cara assim, indica aí pra vocês que estão jogando é bem rapidinho, cada partida então assim, de boa, mas assim, cansa muito a cabeça hoje de boa, ficando por aqui então não se esquece, deixa o seu like, compartilha com os amigos e a gente se vê no próximo jogo muito obrigada por terem assistido tchau foi nossa, descansar a cabeça agora porque, ai, muito ingrediente, mano chega no final ali, você desiste da vida você joga o prato na cara do cliente mesmo e que se foda, mano, é isso aí escritinho, tinha um esquilinho ali, ó ai, que contratando você é uma péssima cozinheira ela pegou tanto fogo na minha cozinha hoje, que dó, mano ai, tem um castelo nossa, você não era muito